O bom momento que se vive no mercado imobiliário de Lisboa está a levar muitos proprietários a vender os seus apartamentos no centro da cidade e a adquirir moradias dentro da área metropolitana, ganhando assim uma nova vivência, mais calma e tranquila. Esta tendência começa a ser atestada pelas mediadoras. Dados do INE mostram que em Lisboa o valor mediano do preço da habitação é o mais elevado do país por metro quadrado, tendo registrado uma taxa de crescimento acima dos 20%, segundo a comparação homóloga, no primeiro trimestre deste ano. Saindo de um T2 ou de um T3 no centro de Lisboa, dá para investir numa pequena quinta, numa casa com espaços exteriores amplos, com piscina, com jardim, com voltar a ter animais. Esta mentalidade está a voltar e está a aparecer. Nós temos este privilégio de viver em Portugal, em que se sai de Lisboa e em 30 minutos estamos no campo profundo, ao lado da praia, com serras e com vinhas e com matas mediterrâneas lindíssimas. Neste caso específico, estamos no meio de vinhos, no meio das grandes quintas de produção do vinho da região de Lisboa. A 30 minutos, a 40 minutos, estamos em Lisboa e chegamos aqui, é uma realidade e uma paz. É a volta às origens completamente. Sendo que tem todas as valências de viver em Lisboa. Há 15 minutos estamos em Torres Vedras ou em Alenquer. que tem tudo. Torres Vedras é servido para hospitais, por tudo, escolas, colégios, inclusive. Mesmo os estrangeiros, estes nossos novos vizinhos, são os nossos... é a nossa nova realidade. Já vêm os arredores de Lisboa como um investimento, não só para viverem, como quando não estão cá, rentabilizam. Isso acontece também já com os portugueses. Perceberam que podem ter uma casa de férias e quando não estão lá, estão a tirar rendimento. Muitas vezes pagam-se a elas próprias. Com o recurso às plataformas digitais, arrendam-se casas para todo o mundo. Nós não trabalhamos muito os centros urbanos das cidades mais pequenas à volta. Trabalhamos exatamente o intermédio. as quintas, os palacetes, as casas bem... com mil metros, não chamamos de quinta, mas uma quintinha. Esta propriedade, por exemplo, é paradigmática disso. Completamente privada, no sentido de que não tem esse... não se fede, a rua, é um espaço ideal para descansar ou para fazer crescer uma família, onde tem tudo, onde tem a aldeia e as pessoas da aldeia, que todos nós portugueses sabemos a mais-valia que isso pode trazer. A atriz Helena Laureano, embaixadora da Home Tailors, tem vivenciado este fenómeno junto da empresa, como aconteceu recentemente na aldeia galega, a poucos quilómetros de Alenquer. Nesta casa eu tive o prazer de trabalhar o meu texto como atriz, em que o fiz com a serenidade que não o faço em Lisboa, sendo que nós estamos pertíssimo. Estamos pertíssimo. E aqui eu acho que é o espaço ideal, mas para recuperar a energia que perdemos todos os dias, sem querer, mas que nos é sugada pela asafna, pelo stress do dia-a-dia que existe nas cidades, e que aqui ela termina. Um movimento que está a ter impacto no mercado imobiliário, contribuindo para revitalizar locais fora dos grandes centros urbanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto